O que é isso? Aí, olha! Pesca e regala aqui, a barreira O que é isso? Que legal! Pesca! Não senhor, vejam que aqui em esta pesca aconteceu um accidente Pesca, o telefone me deu ao ar Eu o sacudei Depois me deslizou de volta E caiu da pantalla e na lanche me quebrou Espero que os vídeos que havíamos gravado E já podemos recuperar Mas se não se pode recuperar Aqui está sempre a pesca Aí andamos com outro telefone para gravar Olha! 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 Não posso aqui! Olha! Olha! Aqui está o fogo Letra e deixámos aqui Cuidado! Olha! Olha! Olha as raias de ali, ali na colchada, já se vai sair, aí estou gravando Espera, espera Espere, espere, espere Espere, espere Espere Espere, espere 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 Ele pegaste um a Kynix Estamos ali Espere 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 Olha Espere Solta, solta, solta! Solta, solta! Solta, solta, solta! Ei, mas você aqui me pergunta se ele é exagerado por aqui? 18 quintais, eu lembro de uma vez. Botonera? O mesmo? Casi se lhe cumpria o deseo de volta. Casi. Vem aí, chulela. Ah, sim, deixá-la. Vem aqui, deixá-la. Não, chão. Chão. Vem lá, peixe. Vem aqui, vamos aqui. Vem aqui, vamos aqui. Vem aqui, vamos lá. Vem lá, vamos lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá, vai. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Uma coisa que ficou branca ao lado. Você está um burro agora, cara. Vem lá. Agora esse wall. Vem lá. Cangem they lá. X Diana. Estou preparado Este é um pepino Vou mostrar este pescado Este pescado é raro, mas por aqui Este se chama pepina Não sei como vocês lhe tiram por lá Se acabou E aí andam umas pepinas, eles vão para baixo E aí andam 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 E aí E aí e aí E aí Eu acho que ele tem que montar ao tubo. Vai! Ele tem que montar ao tubo. Ele tem que montar ao tubo. Ele tem que montar ao tubo. Vamos lá. 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 A trena cubeta? O que? Não sabe? Olha, eles virem a pescar aqui fora porque Nós pescamos ali na orilla Temos que encontrar gente Olá O que? Eu vi ontem, eu vi ontem Nós estamos em dia Não, não é? Chame lá Chame lá Aí o que vai? O que vai? Aí vai dar um saludo para a minha filha Ah claro que vai lá o que é isso? você pegou o guinix? pegamos, olha é uma mancha sim, para não tirar o cão fora é uma mancha, pegamos é uma mancha olha 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 é uma mancha olha 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 Vamos lá, vamos lá. Amém, vamos lá. Quantos tiros fizeram? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ah, ele vai por isso? Ele vai por isso? Jajajaja Veja que a parte de onde estava E aí Aqui seguimos a pesquisa e explicamos até aqui Vamos, um saludo para quem, Selvin? Um saludo para quem? Dizem que mandaram aí Para Vanessa Vamos, um saludo para Vanessa Cruz Vamos, um saludo para Vanessa Cruz De parte de todos os estados de pesca Vanessa Cruz, a filha de Selvin Cruz Vanessa Cruz, a filha de Selvin Cruz Um saludo para ela Não acredito na cipota, senhor Não acredito na cipota Que por aqui anda Vamos ver todos os vídeos Aqui ando com a sirena mariada Com a sirena dormida Com a sirena embarbada En sins Shore Com a sirena Aqui ele está Com um salve dafür Visita esta vez? não, esta vez esta caña ali anda ali dentro olha que manchegallo metete, metete até lá olha só um grande ou qualquer olha que manchegallo olha que manchegallo ali da lancha, aquele lado olha que manchegallo olha que olha lá, ontem eu disse olha que這個是 vamo-liz liga vai, vai liga é bonita vamo Bom, vamos lá. E aí vai lendo o Koenigs A metade da caixa A metade da caixa Achei Manolo Kalman Mas terminamos 3 quintales Estamos regalando o pescado Saludos a todos A todos Aqui Eu estava vendo, em Cidade 7 Mare... Ei, que tortuga! Põe os garros aí, hein? Espera o dia! Espera o dia, tortuga! Deixa eu me salvarle, mano! E assim le diz,instante as tortugas? Olha aqui só os apodos, tortugas Changel Changel Paco Pizón Mochila Mochila Lagartilho Pan caliente Dizem Tem que levar a presa Dizem Ah E o orejão Dime señal Cuidado Dime señal Dime señal Dime señal Llega Pau que la bola está brita No puede Bueno si acaba esta misión Vamos ver si vamos Bueno ahorita vamos a hacer otras cosas Y vamos a seguir compartiendo Ahí Más videos de pesca Más videos de pesca Más videos de Pesca en ríos Pesca en el agua donde sea señores Y ahí estamos con todos los videos No olvides compartir Dejar su like Quebramos un telefono ahora Suscribirse Hoy lo fue mal en esta pesca Bueno ni tan mal ni tan bien Pero Se los quebró ahí el fondo Ahí anda Le pican Sí Pero de lejos De lejos Se pica tiene ladillas Tiene ladillas ahí por ellos Bueno así que Pendientes señores Y los vemos hasta la próxima bendición Sacando ahí el Sacándote las ladillas Siete mal